A decisão do Supremo Tribunal Federal, depois de uma sessão de mais de 13 horas, agradou aos senadores, mas não integralmente. Sim, seis a cinco, a palavra final sobre suspensão de mandato, recolhimento noturno e coisas do gênero, que hoje, por exemplo, atingem o senador Aécio Neves, vão merecer um veredito da Casa Legislativa correspondente. Só que, isso por seis a cinco, com o voto de Minerva de Carmem Lúcia. Mas, por dez a um, só voto divergente de Marco Aurélio de Mello, ficou decidido que o Supremo tem, sim, liberdade e competência para se manifestar sobre medidas cautelares. Ou seja, o Senado, na terça-feira, vai colocar um ponto final na punição a Aécio Neves e poderá fazê-lo isso em relação a outros senadores e a Câmara em relação a outros deputados. Pois, muito bem. Só que a Casa Legislativa terá que se reunir e dizer não para a decisão do Judiciário, do Supremo. Isso gera ônus, isso gera desgaste, isso gera exposição dos senhores parlamentares perante a opinião pública. Portanto, os senadores gostaram, mas não muito.